Militares do município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, prenderam três homens sobre acusação de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. As prisões foram realizadas na orla da cidade e na invasão Projeto de Deus. Os acusados são Diogo Gomes dos Santos, conhecido como Pisca, Odenilson dos Santos Moraes, vulgo Bebe Água e Lucas Moraes da Silva, o Ratão. Segundo o relatório policial, a guarnição chegou até os suspeitos após receber diversas denúncias anônimas de moradores da localidade, o qual informavam que na orla da cidade era um ponto principal de venda de entorpecentes. Durante a revista pessoal, a guarnição encontrou com Odenilson três poções de oxi. Já Pisca, que estava na companhia de Odenilson, foi quem informou aos policiais que Ratão seria o distribuidor das drogas. Os policiais foram até o bairro Projeto de Deus e encontraram Ratão em casa com 20 papelotes de oxi. Os três foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia de polícia civil, junto com 135 gramas de oxi e R$ 45,00 em dinheiro que foram apreendidos.